Pois é, estamos de volta e olha só, gente, pra muitas pessoas o Dia das Mães é a data mais importante do ano, pelo menos pra mim é, tá certo? Agora, mãe é uma só e sempre está ao nosso lado, não é? Haja o que houver. E é na nossa casa, junto com as nossas mães, que nós vivemos as nossas maiores descobertas e emoções. Então, gente, o presente tem que ser caprichado e tem que ser da Marabras, a especialista em móveis, que sabe tudo das mães, vai poder fazer muitas promoções pra você. Portanto, vem rapidinho comprar os móveis de qualidade mais baratos do Brasil. Os preços são especiais e pra você poder realizar o sonho da sua mãe. Olha que maravilha! Tá mais barato ainda, gente, dá pra acreditar? Pois é, e tudo em 10, em 10 vezes sem juros. Dê pra sua mamãe o conforto que ela merece ao lado da sua família. Aproveite os menores preços do Brasil. Corra para a Marabras, preço menor, ninguém faz. Muito bem, vamos voltar a falar do Taubaté, falar do Burrão, porque ele era dúvida para o jogo, mas entrou em campo e foi o dono da bola na partida de ontem. Estamos falando dele, o atacante Rafael Piauí. Veja aí. Eles vêm me cobrando bastante e eu aceito a cobrança, porque eu sei que atacante vive de gol. E eu fico feliz de ter feito o gol e chegar na hora certa, na hora que mais o time precisou, que é jogo de decisão, é onde o jogador aparece. E eu fico feliz de ter feito esse gol. Espero que domingo tenha mais. A gente também espera, viu, Rafael? Pode ter certeza disso. Rafael Piauí quer dizer o seguinte, põe em mim que eu resolvo. Vem na minha que eu resolvo. Olha, Antônio Carma, aqui no nosso Facebook, o Paulo Tamires Fernanda, deve ser um Facebook aí junto, de um casal, dizendo boa tarde para a gente. O que falar do nosso Burrão, né? Agora, manter assim, vencendo todos os jogos e garantir o acesso à segunda divisão. E domingo, irei assistir a partida do Taubaté. Queria mandar um beijo para minha mãe, Elisabeth Gouveia. A galera mandando um beijo para as mamães. O dia das mães está chegando, o pessoal está fazendo médica amanhã. Não adianta só beijo na TV, não. Tem que comprar presente, hein? Você falou aí no comercial aí, age o que houver. Me lembrou de um locutor que falou, age o que ajar. Age o que ajar. Eu falei, que isso? Aí não teve mais jeito de voltar. É coisa. Mas olha, Antônio Carma, assim como o Rafael Piauí, o Lelo, que é o artilheiro do time, atacante vive de gols, né? Não tem como. Tem que fazer e o pessoal está muito arrumado. Então, Andressa, tem até uma pergunta aí interessante, falando já pensando em Copa Paulista no ano que vem, caso de acesso. É uma questão que... É, o Jefferson Rodrigues está mandando aqui se o Taubaté deve manter a base para disputar a Copa Paulista e a Série A2. É uma questão que tem que ser pensada depois. Não pode tirar o foco agora. Tem que pensar no jogo de domingo contra o Atibaia, em casa. Depois, na outra semana, descanso uma semana, vai pegar o Atibaia fora de casa. Talvez o jogo não seja nem a Atibaia. A Atibaia jogou em Bragança ontem, o que facilita a vida do burro. Isso tem que ser pensado depois do campeonato. Mas é claro... Primeiro é o acesso mesmo, Ricardo. Em havendo o acesso, que está muito perto, a diretoria, aí sim, vale a pena. Está todo mundo animado, jogar uma Copa Paulista, ver o pessoal que tem condições, já pensando na Série A2 do ano que vem, porque daí você faz um trabalho de sequência. Você não para, não quebra agora, dispensa 30 jogadores, depois vai contratar 30 o ano que vem, você continua. Isso é uma outra história, né? Sim. Que pode ser pensado depois do acesso. Agora o foco tem que ser realmente todo ele no jogo de domingo. Como disse o Ito Roque segunda-feira, um degrauzinho de cada vez. Um degrauzinho de cada vez, com os pés no chão. Os dois já foram, então o Bateta está muito perto. Para poder manter o equilíbrio. Gente, queria mandar um beijo para todos vocês que participaram aqui conosco. Williams Nascimento, Eder Ribeiro, Leandro Dias Lourenço, Jefferson Rodrigues, Alex Martins, o Célio Fernando Barbosa da Silva e o Eduardo Marcondes, Luiz Galvão Ruggiero, o Paulo Tamires Fernanda. A todos vocês, nosso muito obrigado por participarem aqui do nosso programa ao vivo, mandando as suas opiniões, mandando as reclamações e também as perguntas. Além deles, Leandro Gomes, o Júlio C. Sampaio, o Celso Mendrotti, o Silvio Araújo e também o Vanderlei Araújo e o Luiz Miguel de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, a gente quase não cita aqui. Pindamonhangaba, um beijão para vocês aí que nos assistem, tá bom? Antônio Carmo, a gente volta amanhã com mais informações do esporte da nossa região. Beleza. Amanhã? Fariado. É, amanhã. Fariado, ao vivo. Dia do trabalho, tem que trabalhar. Um beijo para vocês, até amanhã.